E eu, Cadote Koch, com o deporte. A flaca e mais flaca é o brasileiro de 83 anos e o tempo passa uma temporada tradicional na América. E o Dolphins está a celebrar 40 anos com o torneio internacional, finindo aqui na piscina olímpica Rolibeslec. Já para 40 anos, os instrutores do Dolphins faziam muito tempo e depois preparavam para a competência. Para finir aqui, diferentes países confirmaram a participação da competência internacional. Como é que a situação financeira não está bom, não está muito curioso para ver com a inscrição. Mas durante os últimos três dias aqui, a inscrição na Comissão 30, nós temos de focar, nós temos de confirmar, quase 100 anos atrás. Nós estamos fazendo de Corso, de Bonero, de Trinidad e de Tobago, com o tempo, nós estamos com dois times. Nós estamos em Londrina de Venezuela, nós estamos em Londrina de Argentina. Também é algo internacional, muito grande. E que dia não precisa lutar, Andy? Está começando a trabalhar. O setor tem abertura, também tem desfilei. E o setor e meio, nós começamos a trabalhar. Já sábado na Inter, nós começamos 9h e meio. Já sábado na tarde, nós começamos 5h. E já domingo na Inter, nós começamos 9h e meio. Também tem três dias de lançamento. Segura, segura. Uma boa competência. Para nós muito antes de competir, não é? Claro, claro. O nível que a zona de a foto 13 está de nível alto, também. Então, nós estamos muito agradecidos. O time aqui tem um esforço para celebrar junto com nós, nós 40 anos. E também dá uma boa competência para nós mesmos em Londrina também. Quarenta anos de Europa de Alves, eu tenho uma boa experiência com a gente. É isso aí um trajeto? O que partiu na up and down? Isso é correto. Nós começamos muito jovem, mas o nosso fundador, com a grande base, com a grande base, com a grande base. Nós começamos a trabalhar com a gente. Nós começamos a trabalhar com a gente, nós começamos a trabalhar, diretiva. Diretiva não é bem, diretiva não é bem. Tenta trazer com mais ânimo que o outro, mas o nosso é bem. É muito bom, mas o nosso é bem. Isso é um doce e um logro, para o clube de 40 anos. Essa parte é boa. Devemos fazer o rolê, colocar o fundejo, passando para outras. A maioria é da dama, não? Correto, sim. E da fulha, diretiva de nove, um é um caballero. Mas o caballero, esse é um trabalho, mas o outro é um trabalho, mas o outro é um trabalho mais suave. Mas é um trabalho de conjunto. Sempre de conjunto, para que você possa conseguir algo. E isso aí está trabalhando bom. Nós estamos trabalhando. Temos que, todos os turcos, isso é up and down. Mas para a celebração de 40 anos, nós temos uma gala-party para o dia 6 de novembro. Isso é um lugar na renaissance, com a banda mais popular, com o Tsunami, Robert, e o solo bandas show. E também é delicioso. Então, aqui na Ancaba, e também é um trabalho de ajuda a Rova Dolphins e o fundraising. Eu espero que vocês tenham agradecido. Nós temos cartas disponíveis também.